Parado, saco de grava! 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 Enquanto você está, a raça está esplendada E quando o seu marco jogou Mas enquanto a cor chama de todo Vem em dar um dor Toda! 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 A vida é toda a nossa bolsa E a nossa galera A nossa turma é a baixa A nossa turma é a tua galera A nossa turma é a nossa turma A nossa turma é a nossa turma Para nós é a nossa turma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL